Mais de um ano se passou depois que Dona Jesuína teve a perna direita esmagada por um ônibus do transporte coletivo. A idosa de 72 anos voltava de uma consulta médica. O acidente aconteceu quando ela foi descer do veículo. O ferimento foi tão grave que Dona Jesuína teve a perna amputada. Esse aqui é exatamente o local onde a Dona Jesuína sofreu o acidente. Esse é o ponto de ônibus onde ela desceu quando vinha do médico em agosto de 2019. Aqui é uma rua que é bastante movimentada, tem uma pracinha em frente, onde tem várias pessoas o tempo inteiro. A gente nota pela quantidade de carros estacionados, olha só, motos, pessoas passando o tempo inteiro. Aqui tem até um comércio. Só que a família reclama do seguinte, que não consegue nenhuma testemunha para poder ajudar no caso. E garante que a Dona Jesuína fez tudo certinho. Desceu pela porta correta do ônibus. Só que depois ela teve a perna direita esmagada e a empresa alega que ela desceu pela porta de trás. O que não seria correto. A família precisou se reunir e fazer várias adaptações na casa de Dona Jesuína. E não teve nenhuma ajuda da empresa. Essa aqui é a casa da Dona Jesuína que precisou passar por uma reforma total. Eles gastaram muito dinheiro procurando um jeito de trazer mais mobilidade para ela. Aqui foi preciso ser feito um aterramento e até uma rampa para poder a filha descer com ela do carro. E aqui ela já descer no ponto de colocar a cadeira de rodas aqui. Nesse outro canto a gente vê também que tem uma outra rampinha. Aqui era cheio de degraus segundo a família. E tudo isso teve que ser modificado para poder a Dona Jesuína ter um pouco de mobilidade, um pouco mais de qualidade de vida. Os dias da Dona Jesuína são praticamente assim, ó. Ela tem que ficar aqui. A companheira dela agora é uma cadeira de rodas. Desde que ela saiu do hospital, que ela ficou muito tempo no hospital, até se restabelecer. Precisou amputar a perna. Então a vida da Dona Jesuína agora é essa daqui, ó. É mais sentadinha aqui no sofá. E é uma senhora que tinha a vida muito ativa antes disso. Eu costurava, né, fazia facção, ganhava dinheiro para ajudar, porque eu só ganho aposentadoria, né. Aí não tem mais esse dinheirinho para me ajudar. Aí parada desse jeito aqui, nesse sofá, sem poder movimentar nada, sem poder fazer nada. E como é que a senhora se sente depois de tudo isso? Eu sinto muito arrasada, né, muito destruída. Destruiu minha vida toda. Eu fazia de tudo. E hoje eu não faço nada. Dona Jesuína teve a vida toda modificada. Se sentiu mal, constrangida e desamparada. E toda essa tristeza afetou diretamente toda a família, que pede respostas e justiça. Já que até agora, a família conta que não teve nenhuma ajuda. Gostava muito de pescar, andava muito, sabe, com a gente, viajava. Então, assim, às vezes, depois dessa pandemia, a gente pode até levar, mas é mais difícil, né. É uma pessoa que não anda. A gente já entrou, né, contra eles. Eles recorreram dando uma cadeira de roda, que o nosso advogado falou. Cadeira de roda, ela não precisa, que a gente já tem. Pra eles ajudarem ela, como ela trabalhava. Ela só tem o salário dela de aposentada, a gente que tá sempre ajudando. Então, assim, eu sei que vai marcar outra audiência, pra eles terem compaixão dela. Porque minha mãe, nesses últimos dias de vida, que era pra estar, né, sossegada, criou as quatro filhas. E pra ter uma vida em paz, agora ela tá, assim, em cima de uma cama, né, que é no sofá, na cadeira. Então, é muito difícil.